Pelo menos nesse comecinho, mais camaleões que preferem se adaptar a diferentes situações. Que é um dogma também? Não. Sim, você ser estratégico, você se adaptar aos jogos. O dogma é você ter a sua ideia e levar ela independentemente do cenário. Mas essa é uma ideia, você se adaptar ao adversário. Mas o Felipe jogou com três atacantes contra o Galo, jogou sem atacante contra o Corinthians quando se viu com a menos, ele já foi Simeone, ele já foi Jorge Jesus, ele já teve posturas muito diferentes em pouco tempo. O que me leva a querer que não é um treinador dogmático, pelo contrário. Mas isso também é um dogma, esse jogo de adaptação, esse jogo de usar a força do adversário para projetar a sua, é estilo também de treinador. Acho até que o Felipe, a gente ainda está sendo muito precipitado em rotular o Felipe. A gente não sabe o que vai ser o Felipe, quais são as preferências dele, ele não tem um semestre como treinador. O dogma é o dicionário, qualquer doutrina filosófica, política, de caráter indiscutível, acho que não se aplica ao Felipe. O dogma dele é esse, é a adaptação. O dogma dele é não ter dogma. E aí Se inscreva, eu khôngzychえば? Então, eu vou descer de sua visitors, não ter dêem folklore os próximos vídeos e alguns eventos, acho que muitos têm me wa bumps nesses. Tchau, se é o segundo mês depois, o segundo mês, tchau E aí овой E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto